W é uma cidade que eu não acho cara no custo de vida, porque se eu for colocar na ponta do lápis somente aluguel, alimentação e contas, eu gasto uma média de 300 euros. Eu gasto por mês cerca de 1.000 euros. Acomodação em si, às vezes eu sei que é difícil, porque você chega aqui, você tem uma ou duas semanas para achar uma acomodação, mas se você procurar, se você ligar, se você insistir, você acha uma acomodação com custo-benefício bom. Eu divido o apartamento no centro de W mesmo, com mais cinco pessoas, então isso faz com que o nosso aluguel caia bastante. 187 euros por mês. Eu moro em Singulum, em W.A., eu pago cerca de 300 euros por mês. Para a minha casa, é 650 euros. Em todos os bilhões, eu incluo eletricidade, TV, Wi-Fi. Na internet, eu pago 11 euros por mês. E a cada dois meses, eu pago uma média de 40 euros de energia elétrica. Eu acho que é possível viver com menos dinheiro, mas eu quero minha privacidade. Eu quero estar em casa em minha casa, então é minha escolha. Como eu divido a compra com outros moradores da minha casa, eu gasto uma média de 6 a 10 euros por semana. Então a gente consegue economizar bastante em alimentação. Aqui você consegue comprar coisas de necessidades básicas, por exemplo, leite é 75 centavos, um litro de leite. A gente compra um pão fatiado de 800 gramas por 69 centavos. Um quilo de macarrão, 94 centavos. Nós compramos arroz, feijão, compramos uma linguicinha para colocar no feijão. Compramos um tempero, o povo saia a 3 euros, uma bandeja com 30 ovos. Nós compramos uma carne moída, que é uma média de 3 euros. Uma lata de sardinha, lata de milho, ervilha, picles. Essas coisinhas são coisas besteirinhas que fazem a diferença no nosso dia a dia, no nosso cardápio, mas que não sai tão caro para a gente. Eu não moro tão perto do centro, então para economizar e manter aquele meu orçamento de 400 euros, optei por comprar uma bicicleta. Me poupa 100 euros, que hoje você consegue comprar um cartão de estudante que você paga 100 euros. Eu pago 20 euros por mês por meu celular. Eles oferecem para mim alguma forma de internet por mês, e uma carta gratuita dentro dos meus amigos, que usam a mesma empresa. O clube de fitness aqui é de cerca de 60 euros por mês. A gente consegue visitar museu, você consegue ir em parques, você tem várias opções, você consegue, sei lá, fazer um passeio, sair um dia andar de bicicleta. Assim, é uma cidade que você tem várias opções de lazer a custo zero ou a custo não tão alto, entendeu? Eu acho que isso não é só um hangout, mas também conhecer outras pessoas e conversar com as outras. Mas é um pouco caro. Talvez uma pinta de beira seja de 5 euros. Se eu beber na minha casa, a pinta de beira é de cerca de 2 euros. Eu acho que essa questão de controlar todos os seus gastos ajuda muito. Se eu gastei mais em uma semana, eu baixo um pouco na próxima semana. Não, eu não passo nenhum aperto, eu como bem, eu vivo bem, eu saio bastante, inclusive. Claro que você, com 400 euros, você não consegue sair para a pub todo final de semana, gastar muito dinheiro, sair, sempre conhecer restaurante, fazer vários passeios pagos. E isso não dá com 400 euros, realmente. Mas esse teu objetivo é aprender inglês, viver uma nova cultura, ter novas experiências, conhecer gente nova, é totalmente possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.